Notícia Urgente O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição Alan dos Santos está nos Estados Unidos com o visto vencido Alexandre de Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da difusão vermelha da Interpol para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil Também foi acionada a Embaixada dos Estados Unidos e você o que pensa sobre isso? deixa aí seu comentário no vídeo e segue a gente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!